Salve, salve minha gente amiga Como é bom ver tanta gente Vem em volta da minha vida Eu peço licença, eu quero ficar Eu vou me apresentar Eu sou um homem, um homem comum Atrás do dinheiro, atrás do amor Eu sou um homem, um homem comum Atrás do dinheiro, atrás do amor Meus desejos são até bem simples E também minhas necessidades Estão ligadas ao século XX Não adianta pedir um pedaço do céu Pois só ao mundo vou me entregar Eu sou um homem, um homem comum Atrás do dinheiro, atrás do amor Eu sou um homem, um homem comum Atrás do dinheiro, atrás do amor Salve, salve minha gente amiga Como é bom ver tanta gente Vem em volta da minha vida Eu peço licença pra me despedir Muito prazer em conhecer Gente comum, comum, comum eu Atrás do dinheiro, atrás do amor Gente comum, comum, comum eu Atrás do dinheiro, atrás do amor Eu sou um homem comum, comum eu Eu sou um homem comum, comum eu